Voltando a falar de chuva, a chuva foi atípica nos últimos dias em Minas, mas todos os anos, neste mesmo período, enfrentamos essa situação. Ocorrências de deslizamentos, inundações e mortes. Na maioria das vezes, os mais castigados vivem em áreas consideradas de risco. Mas por que isso é tão comum? Por que esse problema não é corrigido? Por que as áreas perigosas continuam sendo ocupadas, principalmente nos grandes centros urbanos? Os repórteres Renato Franco e Sandro Romero foram em busca de respostas. Miriam é enfermeira em Belo Horizonte. De férias, veio cedo atender as famílias acolhidas nesta escola municipal, que virou abrigo. Eu sou enfermeira, mas eu sou moradora de Birité. E aí estou de férias há mais tempo, já passei, tinha que fazer. Comecei a ajudar a sabarar quando me informaram ontem que aqui estava com um problema. Eu falei, opa, não tenho nem que gastar gasolina, né? Então eu só tenho que chegar mais perto das pessoas que estão próximas a mim. E aí vim fazer esse trabalho tranquilo, não sabia nem que eu vinha atuar como enfermeira. Eu cheguei na cozinha para oferecer o serviço da cozinha, aí falaram, não, tem um posto médico lá atrás. E aí quando eu cheguei aqui, fui bem-vinda e aí estou aqui desde as sete da manhã ajudando as pessoas. O abrigo está com 360 pessoas. Muitas famílias vêm dos bairros mais afetados pelas chuvas em Ibirité. Vila Ideal, Redenção, Parque Elizabeth e Marilândia. Priscila chegou na sexta-feira. Por sorte, ela e os três filhos não estavam em casa quando parte da encosta do morro desabou. Nossa! Nossa, destruiu tudo. Olha aqui, gente, o que virou a minha casa. E a chuva nem começou. Eu tenho, no caso, não só eu, muita gente que está aqui, não tem condição nenhuma. E o que a gente tinha era aquilo ali que foi tudo destruído. Eu espero que ele venha pagar um aluguel e mais para frente que venha dar um lugar que a gente pode chamar da gente seguro sem que ocorra esse risco. E graças a Deus hoje eu estou viva. Mas nessa tragédia muitos não estão aqui nem para contar a história. Então está difícil. Cinco pessoas morreram em Ibirité por conta dos desabamentos. A Prefeitura de Ibirité estima que 400 famílias tenham que deixar suas casas e viver com bolsa moradia que será paga pelo município. O prefeito pediu ao governo do estado a antecipação de cinco meses de repasses acordados na negociação com os municípios. Os recursos referentes a ICMS, Fundeb e PVA serão usados em obras de infraestrutura e habitação. São seis milhões de reais para Ibirité. Em Ibirité hoje nós estamos trabalhando em cima de recursos deles que nós citamos lá. Que a questão das parcelas que o Romeu Zema não deve, que era do governo anterior, que ele assumiu a partir de janeiro, para que essa sugestão foi até minha, para que ele pudesse antecipar pelo menos 50% ou que ele tivesse de condições para dar uma desafogada nos municípios das áreas afetadas. A Defesa Civil registrou 1.080 ocorrências aqui em Ibirité nos últimos dias, muitas delas em áreas de risco como esta. Só depois da análise dos peritos será possível dar garantias às famílias que estão nos abrigos para que elas possam então retornar às suas casas. Esta situação se repete em todos os municípios que declararam situação de emergência. Minas Gerais possui a segunda maior população em área de risco do país. São mais de 1 milhão e 300 mil pessoas vivendo em encostas e beiras de rio. Este professor diz que os governos não conseguem acompanhar a demanda por moradias nas cidades. Em muitas prefeituras, elas têm hoje uma ação muito mais eficaz do que elas tinham no passado. Elas percebem os riscos, elas tomam medidas, a gente tem medidas em estrutura da Defesa Civil também. Só que a velocidade da ocupação é maior do que a velocidade com que o poder público consegue responder. Então a gente ainda tem um déficit muito grande nesse aspecto. Teremos então, infelizmente, com o passar do tempo, ainda vítimas, mas em menor proporção? Sim. O que eu acho que a tendência é essa. A gente espera que haja um planejamento mais eficiente, que você, na verdade, preveja as coisas, em lugar de simplesmente responder depois que as catástrofes aconteceram. Sobre a reivindicação feita pelo prefeito de antecipação de repasses do governo do Estado, vimos no começo desta edição que os deputados estaduais irão analisar esta possibilidade a partir da semana que vem.